É beat diferenciado e groove renovado Você dança assim comigo, de ladinho que eu te ensino Bailar comigo é pra valer, solta eu e você Dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Chamega, a brincadeira vai que vai, vem que vem, vai que vai Ao vivo O nosso som é massa, você vai gostar O piseiro tá bombando, não pode parar Festa na roça é assim, segura minha mão que você gruda em mim Você dança assim comigo, de ladinho que eu te ensino Bailar comigo é pra valer, solta eu e você Dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Pra bater no seu paredão Avisa que é explosão Sucesso TJ, Blizz Star Tem uma vez que é diferente, daquele jeito Na pegada do boizinho é assim O nosso som é massa, você vai gostar O piseiro tá bombando, não pode parar Festa na roça é assim, segura minha mão que você gruda em mim Você dança assim comigo, de ladinho que eu te ensino Bailar comigo é pra valer, solta eu e você Dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Em nome de Blacks CDs Detona CDs Zé Onro CDs Pica Pau CDs Hard CDs Tali CDs O moral de Leos Ravel CDs Alisson CDs Chiba CDs A brincadeira vai bombar A brincadeira vai bombar